Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. Na alegria de estarmos reunidos com a possibilidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e sempre sabemos que, por mais que estudemos na Terra, temos que aprender o que nada sabemos, que temos muito ainda que estudar, que por esse universo fabuloso que nos aconchega, irmãos mais velhos sabem muito mais do que nós, que somos crianças ainda do ponto de vista universal, tentando contender esta verdade que nos liberta e que permite a realização dos nossos sonhos de liberdade. Liberdade, o que é liberdade? Liberdade, diz o dicionário, liberdade é possibilidade de escolha, mas temos o livro amigo, diz nossa Sim, mas Kardec nos explica, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade no livro dos Espíritos, que o livro amigo se dilata na medida em que crescemos emocionalmente e espiritualmente. Se ainda estamos muito presos a nós mesmos, às nossas experiências milenares, nem sempre de agradáveis, nós diminuímos, limitamos, alegoricamente falando, o nosso livre-arbítrio. Jesus de Nazaré se expressou no livre-arbítrio completo, mas ele veio nos mostrar como exemplo concreto para as crianças pequenas que nós somos, onde devemos chegar, onde podemos chegar. estamos no século XXI, quando se pensou, pensávamos em outras épocas, quando éramos menores, ainda que a Terra acabaria em 2000, depois alguns desavisados falaram em 2012, outros desavisados em 2019. A Terra tem seu ciclo de crescimento e desenvolvimento. A Terra não tem culpa da nossa imaturidade e dos nossos irmãos. A Terra depende do nosso amor e do nosso zelo. O momento atual, não da Terra, embora ela também esteja no processo de amadurecimento, mas do ser da Terra, da humanidade que se expressa em crescimento na Terra, é um momento crítico, é uma descida da espiral da evolução que provocará uma nova subida. A evolução em verdura no Pires se faz como uma espiral, uma aparente descida que prepara uma subida. E esta aparente descida da humanidade do planeta Terra, na incompreensão dos verdadeiros valores, na aceitação de desvalores, na expressão na indisciplina nos vários campos de expressão do homem na Terra, significa apenas que alunos indisciplinados estão com dificuldade de aprendizagem e que nossos sonhos de liberdade, no sentido de libertarmos-nos das nossas paixões inferiores, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa incompreensão em relação a qual especiais somos, só quando aprendemos a amar ao próximo como a nós mesmos, só quando nos tornamos humildes, compreendendo que sempre somos aprendizes, estamos sempre aprendendo como viver melhor, como amar aqueles que nos rodeiam, como auxiliar o nosso querido planeta, como despoluir os filhos, como curar as nossas feridas, as nossas mazelas e auxiliar a todos aqueles que nos rodeiam. O século XXI, século de luzes e sombras, um desenvolvimento tecnológico muito grande, no ponto de vista moral, às vezes se perde nos descaminhos que repete dos nossos desequilíbrios do passado. Mas é como se a necessidade e a sombra viessem à tona para serem estirpadas. Porque o compreendemos o nosso papel e a finalidade da existência na compreensão de que somos todos filhos do mesmo pai, a maioria na mesma condição de desenvolvimento espiritual, sempre com mestres maiores que vêm nos induzindo ao crescimento, entre os quais brilha o mestre Jesus de Nazaré, mas infelizmente vêm ao lado de muitos indivíduos que procuram a luz, que vivam com a luz, que amam seus irmãos, que se recebem no algum samaritano da parábola de Jesus, um grande número perdidos, como diz Herculano, nos delírios dos tóxicos, das drogas, nos delírios do sexo, nos delírios do desrespeito ao próximo, nos delírios de apresentarem ideologias que já fracassaram em vários lugares, nos delírios de continuar e no desrespeito àqueles que mais necessitam de auxílio, de educação, de compreensão. E o nosso Brasil, com destino ímpar, a parte da Gregor Jébio, como diz Humberto de Campos, que só conseguirá o progresso a que veio destinado com o nosso auxílio, esta é a nossa tarefa, não ao sofrimento e à dor, sim ao trabalho e ao desafio, sim às dificuldades próprias para que haja crescimento espiritual, sim à não repetição de anos dolorosos e encarnações dolorosas, mas ao crescimento no sentido da luz, da coragem, da prática do amor e pré-preocupação, não impedindo nossos sonhos de liberdade, a preocupação em não ficarmos fechados no quintalzinho pequeno da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa incompreensão, da nossa incapacidade de permitirmos que o nosso inconsciente faça aflorar a maravilhosa participação e trabalho que tivemos para escolhermos as provas necessárias ao nosso desenvolvimento pleno. Estamos na Terra e podemos, através do nosso pensamento, mergulhar todos no fluido da energia cósmica universal, no pensamento de Deus, como lembra o Luís, estamos com a possibilidade de nos conectarmos à espiritualidade superior, que facilitará nossas tarefas e nos dará as intuições necessárias para a vitória, preparando-nos para a vitória e, nesta encarnação, vamos atingi-la. Se não completamente, pelo menos devemos fazer uma grande caminhada em direção à melhoria íntima. Temos o auxílio da casa espírita, temos a possibilidade de absorção dessa energia melhor, preparada pelo plano espiritual que nos dão e vela por nós. Aprendemos com a literatura espírita, com Ivone Pereira, com Anglé Luiz, com Jolingo Amorim, Leão Demi, através da psicografia, o exemplo do Médio Francisco Cândido Xavier, com José Pulano Vires, através do exemplo desses mestres, não grandes como o mestre Jesus de Nazaré, não como o mestre de Irmão Allan Kardec, mas com a autoridade necessária para nos introduzirem, através da boa leitura, através das palestras e conversas na casa espírita, através da reflexão e do aproveitamento nas horas de sono, quando fazemos o pedido e vivemos de uma forma adequada, conseguimos o merecimento de participarmos dos cursos necessários no mundo espiritual, não para que nós tornemos sábios, porque ainda não há condição, mas para que nossa bondade consiga uma dilatação do perispírito e consequentemente, como explica a doutrina espírita para a psicologia, através dos trabalhos de Luisa Reine, consigo uma captação melhor da realidade à nossa volta, porque como diz Luisa Reine, que não é espírita, quando o nosso perispírito se dilata, dizemos os cursos, na prática do bem, os parapsicólogos rusos. Essa dilatação do perispírito permite que percebamos o mundo à nossa volta, através de todo o nosso ser. E Kardec nos explicou muito antes e com muita propriedade, porque tem a sensoria da equipe do Espírito da Verdade, só ele teve tal assessoria, Kardec nos explica que percebemos a realidade à nossa volta por vias outras que não as do nosso sentido físico. E são essas vias outras que nos impulsionam aos nossos sonhos de liberdade. São essas vias outras, reconhecidas até no materialista Jean Fossard, que nos impulsionam à transcendência, à superação dos instintos que damos para os animais, à superação da vaidade e do orgulho, que nos acompanharam à medida que nossa civilização se tornou mais complexa, mas que seja agora um trabalho de libertação, para que o nosso livre-lito se dilata, e para que possamos sentir o rosto real da liberdade, que se expresse em tranquilidade de espírito, e numa visão linda de um universo iluminado, onde cada encarnação, alegoricamente, poderia formar uma bolha. Uma bolha importante para o nosso crescimento espiritual, mas uma bolha que depois se dissolve e restam as nossas experiências, permitindo que penetremos através de outras encarnações, em outras experiências, agradáveis ou desagradáveis, mais fáceis e mais difíceis, tanto quanto um curso de pós-graduação apresenta mais dificuldade, do que um curso que traz menos informações. O convite dessa terra ali, onde nos expressamos, da ciência, filosofia e religião, que crescem de mãos dadas, como apresenta Emmanuel, e a Pulana apresenta Emmanuel, no livro Espírito e o Tempo e o Triângulo Divino de Emmanuel. O processo do conhecimento nos induzindo a compreensão de que jamais conseguirão extinguir os nossos sonhos de liberdade, porque não somos criaturas de carne, porque somos seres espirituais, somos centenas divinas, destinadas mais tarde à conexão com as luzes do universo, libertos depois de milênios, desse instrumento magnífico que nos serve e que serve para fazer o nosso crescimento espiritual, libertos de nossos pensamentos menores, da nossa incompreensão do problema da vida, das dores que criamos para nós mesmos, dos problemas morais que construímos através dos séculos, tantas vezes ignorantemente, porque ignoramos tantas coisas, mas sabemos o principal que Jesus de Nazaré e seus enviados nos trouxeram, mas ignorando os caminhos iluminados pelos ensinamentos de Jesus, que nos levam ao oásis de paz desejado, aos sonhos de liberdade, a liberdade dos sofrimentos, ou como diz a Gênesis, dos mares que criamos a cada dia, a cada minuto, na incerteza da nossa caminhada, na falta de fé humana, não confiamos em nós mesmos, não nos julgávamos confiáveis, mesmo Jesus nos dizendo, sois Deus e sois luzes, sois a luz da terra, sois o sal da terra, mas não confiávamos em nós mesmos, pelos erros cometidos, tanto quanto Madalena deixou de confiar nela, e não confiava em ninguém, até encontrar Jesus em Nazaré, compreendendo, então, quanto especial ela era, em passo da casca grossa que criara, diz ela, na subordinação aos ensinamentos materialistas, e assim poderíamos dizer, dos gregos, dos romanos, a idolatria que fazia com que seu pensamento se dispersasse, nos vários ídolos de pedra, o convite, realizado através dos séculos, nunca foi ao sofrimento e à dor, a nos castigarmos, a desejarmos pagamento de dívidas, os sonhos de liberdade nos convidam, ao crescimento espiritual que nos é próprio, e eles são conseguidos, não através só de diplomas, do conhecimento, mas é um fator mais importante, para atingirmos esta região especial, que Jesus falou, no reino de Deus, que o Lama apresenta, limitamente, no seu livro, que a literatura espírita, nos apresenta, como no livro, Libertação, quando o querido André Luiz, mostra, como tantas vezes, criamos reino de sombras e de dor, até que tendo escolhido o caminho da dor, quando podíamos crescer pelo trabalho do amor, conseguimos, com o auxílio daqueles que nos amam, só o amor educa, só o amor faz crescer, de paz e mães que nos amam infinitamente, conseguimos a libertação da sombra, e iniciar a realização de nossos sonhos de liberdade, libertação de dores, de incompreensão, de fragilidade física e de fragilidade espiritual, de incompreensão de como magníficos somos, porque temos em nós o gene divino, porque herdamos do nosso pai, que não é uma figura humana, que na nossa incompreensão podemos imaginar, como explica a equipe do Espírito da Verdade, a Kardec, que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, criados para co-criadores de Deus, como diz André Luiz, para auxiliarmos este universo, que permitiu o nosso crescimento, se encontramos desafios, faz parte do nosso desenvolvimento, se encontramos dores insuportáveis, nós mesmos exigimos tantas vezes, quando virimos ao próximo, exigimos quando amadurecemos um pouquinho, sentir na pele a dor que provocamos, e não podemos reclamar, temos que aceitar, e como diz Paulo de Tarso, levanta tu que dormes, levanta os joelhos cansados, os braços descontrutados, e torna a caminhar, porque a parada, no meio da escada, o atraso na caminhada, pode fazer com que encontremos uma tempestade de grandes problemas, e no atual estágio da terra, temos ainda, que para a realização dos nossos sonhos de liberdade, emitimos de nós mesmos, pensamentos provocados pela fé humana, somos Deus e somos luzes, podemos fazer o que Jesus faz e muito mais, Pedro aprendeu a curar, Paulo aprendeu a curar, nós vamos melhorar emocionalmente, aproveitando toda essa energia magnífica das casas espíritas, alguns se sentem melhor na casa espiritualista, mas o Espiritismo traz a compreensão, de nossas dificuldades ou facilidades, através da reencarnação, estudada hoje também, através da ciência, que se abre para a religião, porque a ciência atual, convida ao religare, a ligar-se às luzes do universo, ciência, filosofia e religião, apenas faces de um mesmo processo, que nos induza ao crescimento, e ao encontro da paz, mas por que se teoricamente falando, tudo nos parece tão claro, por que, mesmo aqueles que falam lindamente, através dos séculos, falamos tantas vezes lindamente nas tribunas, ou como diz Léon Denis, tantas vezes manipulamos as massas, através de palavras belas, por que temos tantas dificuldades, na prática do amor, de que vale despiagir a teoria, sem a prática, não existe aprendizagem, se não há mudança de comportamento, o bom médico, o bom cirurgião, não pode só descrever uma operação, o bom professor, não pode apenas escrever um livro, sobre o que educar, o bom pai, a boa mãe, sábio, ao contrário do que tem no livro, de uma chinesa muito interessante, que parece comédia, mas infelizmente, é quase uma tragédia, uma mãe que grita, parece que é esse o nome, onde a chinesa conta, que educou suas filhas aos bergos, teve a humildade de contar, até que com 15 anos, as meninas declararam a sua independência, mãe que chega, interessante, que a maioria dos chineses é muito calma, ela foi criada nos Estados Unidos, talvez tenha sofrido várias influências, e as meninas, então, educaram a mãe, eu adorei o livro, é uma trágica comédia, e no fim, tudo que ela condenava, não de coisas erradas não, as meninas eram boas, e ela teve o seu mérito, mas a menina foi casar, e foi ótimo, com um moço só preocupado, com ginástica, e ela não queria, ela queria um jeito intelectual, e as meninas se negaram a aprender piano e violino, falaram, não mãe, gostamos de ouvir música, mas não concordamos em passar um dia, estudando sem parar a mesma música, e ela encerra o livro, dizendo que iria refletir, sobre o processo de educação, que os pais deviam também ouvir os filhos, e assim tantas vezes, em todas as nossas expressões, de seres humanos, viemos, diz Augusto dos Anjos, viemos de eras milenares, dos vírus, bactérias, protozoários, nessa expressão, de trecemento, através de desafios, que não são castigas, dificuldades, que impede o ser, ao seu desenvolvimento, que permite, através das experiências, que o espírito, recebe, um desenvolvimento, em todos os sentidos, que nos despreza, e que exige o nosso esforço, para que a teoria, tão amada pela maioria de nós, se expresse em prática, o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, nos encantam, poesia pura, prática do amor, e temos que iniciar, também, a nossa prática, no amor, começando, por nós mesmos, como disse Jesus, amar o próximo, como a si mesmo, encontrando, tempo, para, comparecimento, na casa espírita, encontrando, tempo, para os exercícios, de amor, que se iniciam, na família, família, com sanguínea, família carnal, misto espiritual, diz Kardec, e depois, deve se estender, a grande família humana, a família universal, lembrando, sempre, que na casa, do pai, há muitas moradas, mas, existiu, algum homem, livre, no nosso planeta, terra, alguns, indivíduos, se expressaram, nos sonhos, de liberdade, na realização, desses sonhos, mas, o mestre, dos mestres, pela exemplificação, pela humildade, coragem, enfrentando, a nossa ignorância, vestindo, uma roupa, de carne, como todos, nós vestimos, diz a Gênesis, mas, tendo, uma irradiação, do corpo energético, do mais alto grau, pela grandeza, do seu espírito, ele passou, não em brancas nuvens, como tantas vezes passando, trabalhando, servindo, exemplificando, ensinando, e só hoje, mais de dois mil anos, depois, muitos, uma grande maioria, está permitindo, que as sementes, luminosas, consigam, fazer, florescer, e se desenvolver, os nossos sonhos, de liberdade, e como Jesus, expressava, a realização, desses sonhos, na alegria, de viver, no bom humor, na não reclamação, na capacidade, de perdoar, setenta, vezes sete, na compreensão, das dificuldades, nossas, na aprendizagem, no convite, a disciplina, tantas, vezes, que avisar, Chico, diz, que Emmanuel, disse a ele, disciplina, 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 se somos, seres de luzes, se somos, filhos de Deus, temos, que crescer, no sentido, da disciplina, do, do equilíbrio, emocional, do nosso, equilíbrio, físico e espiritual, de controlar, como convido, o livro dos espíritos, os instintos, que nos animais, são controlados, porque, a razão, ainda, não se desenvolveu, existe, apenas, o embrião, e quando, nos iniciamos, no desenvolvimento, da razão, quando, começamos, a sair, dos instintos, tantas, distorcemos, deturpamos, todos os instintos, tanto, quanto, distorcemos, e, deturpamos, as palavras, dos mestres, que vieram, nos ensinar, que, querem, nos ensinar, apenas, a prática, do amor, que, existe, no nosso, psiquismo, a constituição, divina, está dentro, de nós, criados, a imagem, e semelhança, de Deus, nosso, Pai, e, se existe, o único, determinismo, escolhemos, os caminhos, que vamos, treinar, acertamos, e erramos, em tantas, encarnações, mas, existe, um determinismo, que, se expressa, no, amar ao próximo, como a si mesmo, fazer, ao outro, apenas, o que você quer, que o outro, te faça, e, também, o convite, a entendermos, que, queiramos, ou não, vamos, amadurecer, queiramos, ou não, vamos, nos transformar, em luzes, escolhendo, o caminho, do caravalo, da prática, do bem, ou, os atalhos, da dor, que, nos conduzem, aos, avisos, que, fazem, com que, nos depuremos, e, consigamos, um amadurecimento, necessário, mas, se, preferirmos, os caminhos, iluminados, pelos, ensinamentos, de Jesus, de Nazaré, temos, todos, os recursos, para, iniciar, aquele ato, um amigo, meu, disse, que vai fazer, agora, o caminho, de compostela, falei, para ele, por que, você, não usa, esse esforço, para, correndo, tentando, a correr, para, ajudar, os mais, necessitados, conversar, com as, velhinhas, de um, asilo, ouvi-las, contar, histórias, repetitivas, não, seria, mais, lógico, ele, falou, ah, não, mas, agora, chegou, minha vez, vou evoluir, vou fazer, esse caminho, a fé, eu, falei, cada um, faz o caminho, o que quiser, mas, diz, necessário, o caminho, é largo, iluminado, convide, ao amor, ao próximo, como a si mesmo, ouvir, as histórias, daquela tia, que repete, sempre, as mesmas, histórias, refletimos, sobre, nós, vemos, que caminho, estamos, nos escolhendo, como estamos, demonstrando, a nossa, boa vontade, no sentido, de evolução, estamos, por acaso, encantados, conosco, como aquele, zé bonitinho, que se julga o máximo, ridículo, apenas, continuamos, como no passado, olhando o espelho, mágico, e se perguntando, se existe, alguém, mais belo do que eu, ou estamos, no caminho, do crescimento, compreendendo, que a grande, humanidade, que hoje, se expressa, no planeta terra, entre as quais, existem, muitos, mais maduros, exemplificando, o amor, precisa, cada dia, mais, de pensamentos, de fé, de fé em Deus, de alegria, de viver, e da certeza, de que, só Deus, é todo poderoso, e que Deus, pode mudar, qualquer situação, se quisermos, formerecer, e quando a maioria, se expressar, em pensamentos, de luzes, conseguiremos, iluminar, o nosso, querido planeta, tão limpo, e iluminado, por um sol, dourado, que também, e sempre, nos convida, ao crescimento, espiritual, não compreendemos, o pensamento, de Jesus, outros, não compreenderam, os pensamentos, de Buda, outros, não compreenderam, os pensamentos, de Malmé, acreditando, que seguimos, os pensamentos, de Jesus, fizemos, a guerra, santa, torturamos, os nossos, irmãos, em nome, de que, acreditassem, em Deus, como nós, acreditávamos, estávamos, lá, na Inquisição, estávamos, nas guerras, santa, quando, nos desculpando, em nome, da religião, prejudicávamos, o nosso próximo, e, de repente, sem trabalho, algum, desejamos, o mundo, com anjos, apenas, todos, anjos, caminhando, cantando, elevando, cantos, de glória a Deus, é preciso, depende, de cada um, de nós, mesmo, porquê, existe, o tempo certo, para que, aqueles, que cresceram mais, continuem, numa terra melhor, de paz, de justiça, e de amor, e, aqueles, que não conseguem, crescer, delicadamente, sejam, levados, a reencarnar, em planetas, primitivos, onde, o planeta, não é tão, delicado, porque, eles, precisam, e, se nós, fomos, para lá, precisamos, de, injeções, de vitamina, de reforço, de desafios, que, provoquem, o nosso, crescimento, espiritual, como, tendemos, para a suavidade, para a fragilidade, atendamos, ao serviço, de Jesus, permitindo, que, os nossos, sonhos, de liberdade, se guiaram, muitas, vezes, elementos, menos, avisados, tentaram, extinguir, nossos, sonhos, de liberdade, muitos, missionários, diz o livro, dos espíritos, até, preparados, para a vitória, o querido, na união, que, para a libertação, do seu povo, e, que, confundido, pelo poder, há, que poder, todo, o pequeno, poder, da terra, o poder, orgulho, a vaidade, os, exequilíbrios, sexuais, nutricionais, impedem, os nossos, sonhos, de liberdade, na reunião, sonhou, com o poder, sonhou, em dominar, a terra, distribuiu, os reinos, para a sua família, e se sentia, segura, até que, foi determinado, que ele, deveria, acordar, não foi, agradável, acordar, mas, provavelmente, agora, ele se prepara, melhor ainda, para outras, encarnações, até, entender, que o que, devemos, desejar, não é o poder, transitório, é o poder, sobre nós mesmos, é a capacidade, de distinguir, sonhos menores, mesquinhos, e todos, é a capacidade, de ao mesmo tempo, no processo, dialético, quando, compreendemos, que somos, um entre muitos, compreendemos, a importância, de caminharmos, de mãos dadas, com a grande, família universal, e de, contender, nosso destino, glorioso, que é a luz, criados, para a luz, mergulhados, na luz, sempre que, permitimos, produzindo, luzes, através, de pensamentos, que melhoram, a ambiência, espiritual, do planeta, a terra, a indignação, se se expressa, de forma exagerada, injusta, aumenta, as ondas, do planeta, terra, o pensamento, de luz, de amor, para os necessitados, o auxílio, espiritual, que consegue, a cabra da nossa, ligação, permite, uma melhoria, da ambiência, espiritual, a confiança, em nós mesmos, o pensamento, positivo, atenua, o estilo, e o carma, negativo, tudo podemos, quando merecemos, e sempre merecemos, quando queremos, e amamos ao próximo, como a nós mesmos, os sonhos, de liberdade, tantas vezes, se expressam, um apego maior, aos bens da terra, que Jesus, já explicou, que ninguém, iria levar, que o enviado, de Jesus Buda, explicou, que não conduziria, ninguém, ao reino, de Deus, que Maomé, que ficou, mais no trabalho, da terra, disse a todos, que precisariam, catar bem, o próximo, libertar, os escravos, confundimos, todos, os ensinamentos, mas pior, confundimos, os ensinamentos, do mestre, dos mestres, Jesus, de Nazaré, transformamos, o grande espírito, no mito, e suas palavras, em dogmas, de fé, como lembra, pulando, no livro, revisão, do cristianismo, precisamos, sim, revisar, nossa aprendizagem, mas, só, conseguiremos, revisá-la, ligando-nos, à espiritualidade, superior, e, só, conseguimos, nos ligar, à espiritualidade, superior, através, da prática, do bem, do uso, da fé, raciocinada, do comparecimento, à casa espírita, dos recursos, da casa espírita, que permite, nos desligarmos, daqueles, sócios, de erros, do passado, que esperam, o nosso progresso, que, muitas vezes, sentem inveja, quando, damos, ainda, um pequeno passo, em direção, à luz, porque, gostariam, que, permanecêssemos, todos, unidos, mergulhados, nas sombras, que, ainda, lhes, são próprias, mas, que, começam, a entender, que, todos, eles, principalmente, são, as ovelhas, perdidas, da casa, do pai, destinados, ao auxílio, às luzes, e, com possibilidade, de desenvolver, em suas, potencialidades, luminosas, quando, compreendemos, a grandeza, com que, fomos criados, quando, entendemos, a importância, de cada, encarnação, quando, agradecemos, a Deus, a existência, que, ele, permitiu, para o nosso, crescimento, e, para a nossa, felicidade, alegoricamente, nossas, asas, nos permitirão, voar, em direção, aos nossos, sonhos, de liberdade, ao sono, tranquilo, a alegria, do sorriso amplo, a certeza, de que, sempre, em todos, os instantes, da nossa vida, Deus, e todo, um exército, de luz, vela por nós, e nos auxilia, a encontrarmos, ao caminho, iluminado, mesmo, no ciclo alto, e sombras, tantas, vezes, criado, por nossa, incompetência, e por nossa, ignorância, e como, entender melhor, como, entender o caminho, a ser trilhado, onde, encontrar, essa, bússola, muito melhor, que, aquele, a palavra, ele, o exe, que, é magnífico, ele, dá o caminho, mais livre, ele, dá o tempo, de chegada, a nossa, bússola, é muito maior, transcende, os ensinamentos, se encontram, exatamente, nos ensinamentos, de Jesus, de Nazaré, onde, Jesus, não chegou, mas, ele, chegou, quase, em toda parte, o Maumel, considerado, um profeta, é grande, hoje, o número, de nossos irmãos, judeus, que chegam, a casa espírita, alguns, considerando, Jesus, um profeta, um filósofo, e, exatamente, ali, ensinamentos, simples, objetivos, compreensíveis, através, de histórias, que atingem o coração, da criança, que ainda somos, e que atingirão, o coração, dos adultos, que seremos, porque a verdade, é atemporal, porque a verdade, nos ampara sempre, e porque, na medida, em que, a conhecemos, disse Jesus, o conhecimento, nos libertará, mudaremos, nosso comportamento, para melhor, e, realmente, conseguiremos, a expressão, do nosso sonho, de liberdade, essa educação, que nos liberta, de nós mesmo, que modifica, o nosso modo, de pensar, que dá, a coragem, que o indivíduo, nosso contemporâneo, Nelson, exemplificou, que dá, coragem, de nossos irmãos, que vieram, antes, nos exemplificar, São Francisco, de Assis, Paulo, de Taf, e os mais próximos, Miserra, de Menezes, Chico Xavier, que além, de ter, proteção espiritual, por ele mesmo, era um, indivíduo, mais maduro, e os espíritas, de Olímpio, e tantos outros, conseguiram, e conseguiremos, através da leitura, compreensão, e prática do amor, interessante, que todos, amam auxiliar, e fazer o bem, interessante, que quando acontece, algo, que atinge, uma tragédia, como em Mariana, logo, mesmo os indivíduos, que estão perdidos, e atados, os outros, correm, para ajudar, é a marca, de Deus, dentro de nós, e a necessidade, de ser bom, outro dia, na televisão, fizeram uma pergunta, para ver, se a pessoa, era boa, e muitos, imaginavam, pintavam, aí o psiquiatra, diz, mas ele, gostaria de ser bom, o ideal dele, é ser bom, por enquanto, ele, fantasia, amanhã, ele, conseguirá, realizar, mas, já, se quisermos, conseguiremos, que alisar, são, traços, tão pequenos, às vezes, as pessoas, têm a capacidade, de ser sempre, agradáveis, para aqueles, que consideram, importantes, se se lembrasse, que no mundo, espiritual, muitos, dois, julgados, importantes, na relatividade, da importância, de cada indivíduo, são os pequenos, os humildes, aqueles, que nessa, encarnação, falam errado, porque pediram, uma limitação, intelectual, porque, erraram, com a sua, intelectualidade, no passado, aqueles, que muitas, vezes, não tem, condição, de se vestir, de uma forma, mais adequada, a nossa, incompreensão, é que, nós, fixamos, na forma, uma sociedade, ainda materialista, que considera, a matéria, em primeiro lugar, mas, que vai se desenvolver, no sentido, de espiritualidade, a educação, sonhada, que traz, os conceitos, que convencionamos, que são espíritas, mas, que são, conceitos, que aparecem, todas as épocas, que brilham, com Jesus, de Nazaré, que ressurgem, com o rio, com Kardec, e que aparecem, como estrelas, iluminadas, na literatura, espírita e não espírita, que surge, hoje, na ciência, através da parapsicologia, que já esteve, também, entre nós, no trabalho, de Charles Sitche, que brilha, nas descobertas, dos parapsicólogos, atuais, que reflete, os ensinamentos, de Jesus e Kardec, está, ao alcance, de nossas mãos, mas, se nos faz bem, liberta-nos, de nós mesmos, faz-nos, compreender, como luzes, revestidas, de um corpo, energético, de luzes, na medida, em que, trabalhamos, para, essa conquista, no início, luzes, quase apagadas, luzinhas, muito fracas, iluminadas, por uma vontade, ainda fraca, mas, na medida, em que, as várias encarnações, se sucedem, essas luzes, conseguem, se acender, com grande intensidade, e, quando, chegamos, perto, de indivíduos, especiais, sentimos, uma atmosfera, diferente, e, quando, entramos, numa casa, espírita, bem dirigida, firme, em Kardec, e, com auxílio, de Chico, sentimos, uma atmosfera, diferente, e, nesta, hora, de crise, precisamos, deste, cobertor, de luzes, que, nos, agasalha, faz, nos, compreender, ainda, com um pouco, de relativa, força interior, os ensinamentos, do mestre, de Nazaré, e, permite, a realização, dos nossos sonhos, de liberdade, livres, de pensamentos, menores, que, nos, atormentavam, livres, de sombras, inferiores, que, nos, focavam, livre, da crítica, que, fazíamos, a nós mesmos, perante, nossa, frivolidade, perante, nosso, materialismo, perante, nossa, ignorância, dessa, experiência, maravilhosa, que, a vida, no nosso, planeta, terra, dessa, experiência, maravilhosa, com dificuldades, e facilidades, que, provoca, transformação, de um, indivíduo, inseguro, triste, depressivo, num, indivíduo, feliz, capaz, de enfrentar, as, tempestades, da vida, com, uma, confiança, tudo, passa, tudo, termina, só o, bem, perdura, só o, bem, é, invencível, só Deus, é, todo, poderoso, o convite, nunca foi ao sofrimento e a dor, e esta vacina maravilhosa, que nos desperta a coragem, a alegria de viver, a força nas horas difíceis, tem o nome, educação espírita, e nenhum pai, ou mãe, ou avô, toma uma vacina, sem antes dar aos seus filhos e netos, em nome do nosso amor, vamos nos lembrar, que o que nos faz bem, faz bem aos nossos queridos, e não vamos nos esquecer, que eles encontrarão também, na casa espírita, a evangelização, a compreensão da arte de bem viver, a compreensão da alegria, da gratidão a Deus, pelo simples e grande fato de existir, somos Deus e somos luzes, e Deus é realmente o nosso pastor, nunca, na medida em que permitirmos o auxílio, nada nos faltará, períodos às vezes críticos, difíceis, são apenas preparação, para uma fase melhor, a luz se faz, e nos ilumina, sempre que confiamos em Deus, e em nós mesmos, criaturas divinas, destinadas a luz, mergulhados na luz, e com possibilidade, de se conectar, conscientemente a luz, através da prece, do passe, da desobsessão, dos recursos da casa espiritual, cabe-nos, nunca reclamar, agradecer a Deus, todas as oportunidades, recebidas, e orar pelo nosso querido Brasil, imaginando sempre as luzes, o iluminando, para que ele possa continuar a ser, e é, porque, no mundo todo, é o país em que mais se lê, de várias formas, os ensinamentos, de Jesus de Nazaré, a Pátria do Evangelho, o nosso Brasil, crescerá, e auxiliará, a iluminar a terra, os outros mestres, os outros profetas, Buda, Krishna, Malmé, todos unidos, conseguiremos fazer, com que a luz, nos ilumine, e a terra, passe a se conectar, melhor, com as várias moradas, da casa do Pai, esse é o nosso destino, a luz, Obrigada. Mestre Amado, mais uma vez, te agradecemos, as bênçãos infinitas, as lembranças, das palavras, do Teu Evangelho, para que possamos, estar conscientes, de nossos tevins, através dos nossos semelhantes, e agradecemos também, Senhor, a veitura, de conhecer a doutrina espírita, que como bússola, nos encaminha, na verdade, no discernimento, e no critério, que devemos ter, na análise, de todas as coisas, e ações, de nossa vida, Senhor Jesus, ajude-nos, para que possamos, através das companhias, espirituais, bem-feitoras, estejam, diretamente, conosco, aconselhando-nos, mas que possamos, nós, ter, a consciência, de ouvidas, e o discernimento, de poder executar, aquilo que eles, nos aconselham, Senhor Jesus, ser conosco, para que possamos, não falhar, em nossas, obrigações, como espíritas, dentro da sociedade, da família, enfim, do mundo, ser conosco, Mestre, hoje, agora, sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto